Então, no desafio de português, nós temos aqui na plataforma, vocês já sabem como entrar, coloco o login, a senha e agora vocês não vão mais para o pleno, não. Vem aqui para o quadro, clica no quadro, em seguida, desafio de português, está aqui embaixo. O celular está um abaixo do outro, tá bom? Então, clica no desafio de português e em seguida você vai estar fazendo a leitura dele. Agora que você já conhece o livro Segredos e já sabe um pouco sobre o autor, responda as seguintes questões. Então, se você já leu aí o livro Segredos, aquele livrinho que eu coloquei para vocês, quinta-feira, para estarem lendo, lá no grupo, que ele fala aqui da história de duas garotinhas, o que aconteceu com elas, que segredo é esse, como foi que aconteceu, como foi que ocorreu, quem são elas? Então, vocês vão estar respondendo aqui. Quem não leu vai ter que ler novamente. A tia não tem um mais, infelizmente não tem como a tia mandar hoje, que o que tia vai mandar já é outra coisa. Então, você vai ter que procurar aí, vai ter que ler, para poder saber o que foi que aconteceu aí nessa história, para você estar respondendo. Então, letra A. O nome das amigas envolvidas no Segredo são Manu e Rebeca, Manu e Joana, Joana e Rebeca. Letra B. O segredo foi contado primeiro ao vaso sanitário, ao chuveiro. Foi o chuveiro duas vezes, mas é só um, tá gente? Letra C. O segredo revelado foi a Manuela gosta do Rafael Ruivo, a Manuela gosta do Bruno Galego. Letra D. O que Rafael falou para Manu foi... Eu também gosto de você, eu sinto muito, amiga. Letra E. Onde se passa toda a história? No parque de diversão, na escola, no campo de futebol. E letra F. O que Joana teve quando ouviu a palavra segredo? Ela teve um desmaio? Ela teve uma alegria? Ou ela teve um ciricutico? Então, você irá pegar, copiar seu desafio, vem para a nova entrega. Então, clica uma, duas vezes em colar e clica aqui em OK. Eu vou escurecer aqui um pouco a letra para vocês, para poder vocês verem melhor. Então, você vai marcar um X nas questões, tá? Marcar, marca o X, quando terminar, você clica em Enviar, certo? Então, esse é o desafio de português, referente ao livro Segredos de Lambremann, que nós vimos, conhecemos semana passada. Semana passada, conhecemos aí sobre o autor, conhecemos aí sobre o livro, o que é que conta. Então, fala aí sobre a história de duas garotinhas e o segredo, o que terá que acontecer, o que segredo terá sido esse, o que vai acontecer se ele for revelado. Então, após descobrir esse segredo que você iria ter que ler o livro, você só vai descobrir o segredo se você ler o livro. Em seguida, você envia para mim que ele chega, tá bom? Então, esse aí é o desafio de português de hoje. Nunca mais vocês tinham tido aí um desafiozinho de português e está aí na plataforma. Procura lá no grupo, que vai dar no grupo o livro Segredos que eu enviei para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer um desafiozinho de português, tá bom?